Oi pessoal, tô começando mais um vídeo aqui no canal e sim gente, no mesmo lugar, com a mesma roupa porque como eu falei com vocês, eu ia terminar o vídeo, que foi o último vídeo aí que vocês viram e começar já o outro inclusive a roupa, ó, ainda tá aqui porque eu ainda vou gravar, porque como vocês sabem eu tava aqui editando o vídeo, ó agora já são 5h53 e aqui ó, o vídeo tá renderizando, fazendo, que foi o vídeo aí, o último, né que vocês viram, o último não, na verdade, né, foi o de antes aí que eu tô fazendo, na verdade já gravei outro quer dizer, esse aqui que eu tô fazendo nem é o último, porque eu nem sabia que eu ia terminar e começar o outro vídeo, né então não é mais o último vídeo, já tem mais um aí antes então eu tô aqui renderizando esse, pra poder começar depois, acho que ainda hoje, não sei se eu vou editar já o último, né ou amanhã, enfim, porque como eu falei com vocês, gente, não é certo mas assim, como eu já até comentei aqui com vocês, os dias que eu colocar vídeo no canal geralmente vão ser na segunda, quarta e sexta, tá geralmente segunda, quarta e sexta, pode ser segunda e quarta, pode ser quarta e sexta, né nem sempre vai ser todos, né, os três às vezes, às vezes eu não vou conseguir porque, gente, lembrando que sou eu mesma que acredito, como vocês estão vendo, então às vezes eu não consigo, tá, não consigo ter tempo e às vezes também eu solto no sábado domingo geralmente não, né é um dia que eu também acho que as pessoas têm que tirar mais mesmo, assim é muito difícil a pessoa parar, ficar assistindo vídeo, né às vezes eu solto até vídeo no sábado quando eu ver que um vídeo estiver muito atrasado, né então às vezes eu vou soltar no sábado mas geralmente vai ser isso aí, tá soltando na segunda e na quarta a segunda e quarta, né geralmente vai ser às seis horas mas sexta-feira, geralmente eu vou liberar às duas, tá teve até uma amiga aqui, que é antiga aqui do canal ela até falou que era bom se eu liberar sempre às duas horas mas assim, soltando vídeo na sexta, vai ser às duas, tá sexta-feira, se eu colocar vídeo, é duas horas agora segunda e quarta, se eu colocar vídeo vai ser às dezoito, tá bom então é isso, gente, o que eu vou fazer agora terminei, como eu falei, vou deixar o vídeo fazendo aí eu falei que eu ia, né no último vídeo, colocar dobrar as roupas pra poder guardar mas o que eu vou fazer primeiro, gente eu lembrei que tem pão então eu vou tomar um café vou fazer um café, tomar um pão comer um pão, tomar um pão é meio estranho, tomar café, né e comer um pãozinho, acho que vou comer um pãozinho porque eu só almocei, gente eu almocei, era umas onze horas e até agora eu não comi mais nada e fui fazendo as coisas, né chegou um tênis ali que eu comprei pro meu esposo e pro Brando, né, pro meu filho geralmente a gente compra aquele kit se eu for dizer pra vocês nossa, o tênis é excelente não, gente, mas assim já é a segunda vez que eu compro mudou o tênis porque do outro ele meu filho não gostou muito porque ele tem quase meio que uma altura, né então eu comprei esse agora sem muito assim porque pra ele ir pra academia atrapalha mas achei esse kit, gente, isso aqui é telefone e mensagem, tá aí achei um kit com três aí geralmente meu esposo fica com um mas eles às vezes acabam revezando porque é o mesmo número, né aí já mostro pra vocês que chegou do Mercado Livre né aí qualquer coisa eu deixo o link ali pra vocês, né pra vocês caso queiram, assim como eu falei não é aquela coisa, gente mas é tipo cento e... eu não sei foi menos de duzentos reais, gente três tênis então acho que vale a pena pelo menos por um ano eles... é... por um ano eles conseguem usar então eu acho, ó super válido né e é isso, gente eu também geralmente compro kit, assim, pra mim também no Mercado Livre da última vez eu comprei um kit com dois, né é claro com três não tem necessidade e eu não consigo dividir tênis com a Jennifer aqui porque a Jennifer calça 37 e o calço 35 agora eles já calçam igual... é igual o Braia a Braia também tá isolada mas é isso, gente, tá aí mostro ali pra vocês que chegou vou dobrar essa roupa é... tomar um café mas o que, gente acho que eu vou colocar eu lavei jeans acho que eu não sei se eu comentei com vocês que eu tava lavando jeans vou colocar lá na máquina na secadora pra poder secar logo aí mais tarde gravo junto pra vocês e se a gente for entrar eu não sei se vai entrar na piscina eu comentei no último vídeo que a gente ia entrar eu ia gravar mas eu não sei que meu esposo vai chegar do trabalho ainda ele disse que tem dois furos aí ele vai tentar tampar não sei se vai precisar fazer alguma limpeza enfim se a gente entrar eu gravo, né se não quando for entrar na próxima vez eu gravo também até porque o melhor é usar de dia agora como é que já tá ó, né já são ó quase seis horas então não sei é bom eu quero gravar com a GoPro assim de dia porque a GoPro pode entrar na água, né então eu quero que as crianças a gente usa ali debaixo da água na piscina enfim mas é isso, gente então vamos lá pra mais um vídeo mais um vlog aqui no canal né na verdade vai parecer que é meio que uma continuação né do vlog anterior pois como eu falei tô com a mesma roupa porque como eu falei gente eu terminei tô começando o outro foi só o tempo aqui mesmo de eu editar o vídeo, né então é isso bora lá comigo pra mais um vídeo eu espero que vocês gostem ó, gente pra vocês verem tá vendo botei até um paninho aqui que a chuva nem parece, né falando aqui, ó tava falando agora com meu esposo ele tá voltando mas tava falando com ele no telefone ó se eu dissesse que se eu não tivesse gravado se eu não falasse parecia que nem tinha chovido que era mentira minha tanto que choveu pra cá que eu tive agora tá encostado aqui porque a Braia tá aqui no computador senão ficou reflexo, né choveu de ponto sabe assim vindo pra cá que tava caindo água aqui, escorrendo ó, tive que botar paninho botar toalha pra vocês verem esse aqui eu já deixei aqui proposital que é essas toalhas mais velhas eu uso mesmo pro chão mesmo às vezes por causa ali da piscina então esse eu tô deixando mas esse eu coloquei porque tava escorrendo água pra vocês verem parece não, né e Bra o Breno esqueceu aqui o fone e a carteira dele o jeans vou colocar aqui na secadora isso aqui, gente olha o saco que tá aqui que largaram, né do tênis então assim são tênis sem marca tá vendo número 43 tá dizendo plaza na caixa enfim aí é o kit com 3 esse aqui acho que é um preto um branco e um azul aí tem você escolhe lá o kit com as cores que vocês quiserem, né você pode escolher as cores tá vendo esse é um branco mas tem tipo um begezinho ó como eu falei, gente assim né pra bater tá muito bom não é um tênis ó, né aquela coisa toda, né costura mas dá pro gasto aí pra você aproveitar gente um tempo sim aí tem ou você comprar unitário, né unidade mas tem com kit com 2 kit com 3 como o Breno usa muito é curso é escola é academia então fica meio que sempre por isso que meu filho acaba ficando com 2 dele, né o outro tá até ah não aquele ali é o novo dele o outro tá ali ó, do lado já tá tudo rasgando aí já joga tudo fora porque já rasgou e coloca esses aqui no lugar, né aí aqui ó o preto tá vendo tem que colocar o cadarço aqui e como eles calçam o mesmo número facilita, né e acho que o outro é azul se eu não me engano é isso mesmo, ó um azulão, né eu fui falando que era esse não mas meu esposo não lida então meu esposo capaz de ficar com azul mesmo vou tirar aqui da caixa gente vou tirar da caixa né você tira aqui da caixa e arranjar um lugar na verdade já vou tirar aquele lá que tá rasgado já tá soltando já coloco esse aqui mas vou deixar aqui por enquanto né que ele já coloca depois aqui eu ia colocar aqui dentro mas eu lembrei que não tem necessidade né eu ia colocar aqui ó mas agora que eu lembrei não tem necessidade de aguardar aí dentro porque não é um tênis assim que eles usam pra sair, né mais cedo vocês viram que eu tinha limpado o tênis meu e o outro que tava aqui mas aí são tênis que eles usam menos né que são esses tênis mais novos o Breno até usou o outro dele ali, ó e geralmente aquele ali ele usa pra sair, né pra igreja pra passear né e esses aqui que ele usa mais assim mas como o outro tá muito ruim ele teve que usar o novo dele, né então vamos ver se ele limpa aí vou deixar aqui por enquanto tá vendo é um que tá aqui eu tinha até acho que na época que eu comprei eu mostrei no canal tirar já ele pra desfazer, né aquele ali já limpar e guardar e esses aqui já deixar aqui aí meu esposo tá usando um que também não tá legal então quando ele chegar já vou falar também pra ele botar pra fora vou botar até nesse saco mesmo aqui, ó já aproveitar já faz de lixo seco e já coloca aqui não tem como dar, né gente porque tá com a sola totalmente solta assim, rasgado mesmo como eu falei são tênis mais fraquinhos, né então assim não tem como exigir muito não é tênis que ah, não tá dando mais você vai e passa pra outra pessoa não, gente são tênis que com o tempo rasga você joga fora mesmo mas vale a pena eu acho que pelo preço assim, né você usar, sei lá durante meses um ano eu acho que vale muito a pena aí eu deixo o link, né aqui embaixo pra vocês, tá então é isso, gente vou fazer isso aqui agora só vou tirar o tênis ali e... eu não vi não, filha se tinha eu acho que você viu pela porta porque isso filme às vezes parece porque não tem como abre esse negócio pra piscina ou ela viu e eu não sei enfim, gente vou fazer isso aqui tá, vou tirar ali eu acho que eu vou lá na cozinha acho que eu vou tomar logo um café pra começar a ver o que que eu vou fazer o que que eu já vou fazer ah, dobrar a roupa, gente dobrar aquela roupa pra guardar logo a writer in the night I'm heading for a station No one can deny I wasn't born with patience Live high Live high Live high Live high Live high Destiny can never win a game I throw Closing the door doesn't break my flow Heavy goes away when I aim above Nothing to fear Let the arrow go A soldier of love I am A soldier of love A soldier of love Hiding in the dark I bring illumination A fire or a spark Depends on the occasion Live high Live high Entra, Braia Vai Vai embaixo Tá em cima da nossa cama Tá em cima da nossa cama Ó Engoli Deixa o Braia usar Vai, Braia Vai mesmo Perdeu agora já Perdeu agora já Gente, a pessoa tá descabelada aqui Estamos no dia seguinte, tá? Hoje é dia 18 É quarta-feira E ontem, como vocês viram, gente Acho que eu gravei aí na piscina Só entrou eu mesmo, gente No caso Entrou todo mundo, né? Eu, meu esposo Brando e Braia Jennifer tinha entrado antes E depois não quis mais Né? Eu tinha saído Aí pra voltar, né? Gente, é mais complicado Pra quem é Eu sempre falo isso Porque eu sei que tem amigos novos, né? Amigos novos chegando aqui No canal Que a minha filha Ela é autista Então tem coisas que, né? Vai, já foi Pronto Então na hora que eu gravei Já não tava E antes eu tinha esquecido, gente Porque na verdade Eu tava fazendo outras coisas Aqui em casa também, né? Como vocês sabem Que eu acho que eu mostrei um pouquinho aí Acabei que eu nem mostrei a janta, gente Ontem, entendeu? Porque, como eu falei Foi... Eu já tava vindo de dois vlogs, né? Que eu tinha gravado Editado Então meio que dá um branco Às vezes mesmo Mas hoje eu vou gravar mais um pouquinho Daqui a pouco eu vou fazer o almoço Né? Agora eu tô mais tranquila hoje, né? Hoje não vai ter muita coisa assim Pra mostrar pra vocês, gente Em relação à casa Né? Eu tô com roupa já lavando Né? Todo dia, gente Eu acabo lavando roupa Pelo menos uma vez, assim Tem dia que não Mas aí Tem roupa lá Não é porque não tem roupa pra lavar Acaba sempre tendo, né? Ainda mais roupa, assim É de trabalho Do meu esposo É do meu filho Que vai também pra academia Academia É curso, né? Então sempre tem roupa, gente Tô meio descabelada Porque eu tava aqui Deitada, né? Tô, né? Aqui de... De moleza no sofá Vou tomar café ainda, gente, né? Tá eu e o Janinha aqui acordada A Bra ainda tá dormindo Brandinho foi pro... Pra academia Pra quem não sabe Eu até me inscrevi, né, gente? Me fiz as que são na academia Tô indo também com ele Mas esses dias eu não tô indo, né? Por conta do final de semana aí, né? Do acontecido que eu deixei no vídeo Falei com vocês Mas se Deus quiser Acho que amanhã já dá pra ir Né? Mas enfim, gente Então eu tô aqui mais de bobeira Hoje E a casa tá toda Praticamente tranquilo Mais tarde De repente só passar Um aspiradorzinho mesmo Mas meu filho mesmo Falou que depois ele passa Mais tarde Né? Depois de chegar da academia Mais tarde, assim, né? Depois do almoço E é isso Então em relação à casa Tá tranquilo Como vocês viram, né? Eu vim fazendo Então, como eu falo Todo dia você fazendo um pouquinho Vai mantendo Lá no vaso hoje Eu só vou jogar o cloro Que vocês viram que eu limpei, né? Eu não sei se foi nesse vídeo Ou no anterior Então o que que eu faço, gente? Pra manter Hoje eu só vou lá e jogo o cloro Eu geralmente todo dia Jogo o cloro e jogo o pato E deixo Tá falando com vocês? Gente, a bateria já tá nas últimas Aí começa a travar Vou falar rápido, então Então É o que eu sempre gosto de fazer no vaso Eu jogo o O cloro, né? E o pato E deixo agir Até a próxima descarga Fazendo assim Ele tá sempre ali com o fundo limpo, né? Precisa ficar esfregando tanto E na pia Que eu mostrei também Passei a mão assim Rápido Porque tava limpinha, gente Mas na maioria também do dia Eu vou e passo a esponjinha, né? Também Mas é isso, gente Vou tomar café E volto Quando eu for fazer almoço, né? Eu tenho que fazer Na verdade Arroz Acho que vou fazer uma salada E um franguinho, gente Ou eu vou fazer o franguinho com batata Eu vou ver ainda Não sei se eu vou fazer ele filezinho Eu acho que eu vou fazer ele picadinho Gente, tava falando com vocês Fui lá trocar a bateria Que eu sabia que já ia acabar, viu? Que eu falei Começa a dar tilt E travar E a bateria já tava nas últimas aí Mas aí é isso, gente Vou fazer isso que eu falei, né? Com vocês Ah, que eu tava falando Acho que eu vou fazer o franguinho Eu tirei aquele sassame Vou cortar ele assim, sabe? No meio Ou em três partezinhas Porque é pequenininho, né? E fazer com batata Acho que eu vou fazer isso Porque o feijão acabou, né? Tem que cozinhar Mas eu não sei se eu vou cozinhar hoje Acho que eu vou cozinhar só amanhã Enfim E acho que é isso, gente Né? Acho que por agora é isso Tá tudo tranquilo Tudo andado, né? Como eu falo com vocês Eu sempre falei isso, gente Eu vou fazendo um pouquinho cada dia Às vezes tem que pegar um pouco mais pesado Às vezes não Aí quando vai chegando quinta, sexta Tá bem mais tranquilo Aí eu consigo ficar o final de semana Sabe? Mas de boa Até porque final de semana É mais pra tirar pra isso mesmo, né? A gente descansar Ver TV mais Ficar mais à vontade, sabe? Eu gosto mesmo É lógico que nada impede, gente Às vezes tem coisas que eu faço, né? Se eu tiver que lavar uma roupa Se eu tiver que fazer alguma coisa Sem problema Né? Tando em casa Né? Não vejo problema nenhum Mas Eu prefiro fazer mais durante a semana Então eu vou fazendo Aí chega quinta, sexta Assim tá super tranquilo Tá, gente? Então é isso Eu vou agora tomar um café Né? Dar uma ajeitada Só tem um cafezinho É Loucinha do café Né? Da manhã Que minha esposa tomou antes de sair A Janinha já tomou café Breno também Né? Dá uma ajeitadinha ali na louça Aí quando eu for começar o almoço Que eu sei que vocês gostam, né? Gravo um pouquinho desse almoço aí Pra vocês É que eu sei que vocês vão fazer manhã Nós vamos fazer mitos Os dois Mais São um zoom E aí São dois